o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo como começando mais um vídeo aqui coloca do parceiro lá o parceiro já pegou skyline moscano ali já já pegou skyline moscano já vão vazar rapaz começa o vídeo desse jeito já aqui não tá pra brincadeira não doido acelera 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 doido vambora falar obrigado menos um a menos uma criminalidade criminalidade zero a gente está limpando o carro da criminalidade aqui doido é o mesmo não dá ruim né vambora eu tô quase meio eu tô quase quinhentos cada de fora fala meu parceiro tomar aquele drink aquele suquinho de limão com melancia o alemão alemão tem outro aí só ele o passaporte é 211 é isso valeu meu rei é nós acelera 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 para o currimento doido vambora gelado é doido pelo menos agora você está mais tranquilo ao cν to 급 summer wait que got the holes era deve ter policia tá vendo e já quer me deixar aqui na escada ó também eu vou passar um negócio para você e também ó mas o seguinte que ela tem carro lá em cima tem carro lá em cima então eu vou te passar os bagulho aqui ó segura aqui tem as coisinhas aqui mas tipo lá fechou os bagulho na agenda e te reparo eu receio perder mais de boa tá ligado eu vou deixar eu não acho que eu vou deixar a somente com a chavinha aqui tá suave vou subir a escada ali ó eu não vou pegar ele lá dentro a páscara esse cara doido cadê esse cara doido saiu um cara dali mas não sei se era ele acho que não era não hein ai caralho nossa não era ele não cadê esse cara meu irmão e aí e aí e aí o bar tô aqui na frente que já fechou o louco pegou um lá e tem uma robozona lá fechou rapaz o cara tá rápido em mano tá maluco bora 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 cê tá rápido hein doido tá rápido tem que ser rápido zé cê aqui é um dos melhores bandidos aqui de carro da cidade pô tem polícia lá em cima mano aí eu subi no segundo andar até o segundo andar e não tinha tá ligado entendi aqui me deixa bem a porta aqui do primeiro aqui que eu que tem uma robozona aqui né aqui é lá no outro lado do outro lado mas aqui tá suado aqui dá pra pular aqui ó ela tá bem aqui na reta ó ela tá pra lá a moto ó cadê cadê a moto sobe o cara levou alguém levou a robozona tava bem ali no começo vamos ver aqui em cima aqui ó aqui não tem nada porque aí depois nós pega a descida nós pega o outro lado pra descer tá ligado deixa eu ver aqui o diesel aqui também não tem nada rapaz vamos pegar outra rampa lá do outro lado porque às vezes nós podemos encontrar alguma coisa na rampa aqui que tá suado nada vamos pegar a descida nada por enquanto o cara que foi mais pegou aqui zé rapaz não contei não mas foi bastante hein foi um papo de uns 10 carros já não foi não acho que 10 não mas tipo uns 6 pegou fora daqui pegou aqui o moleque levou a robozona e deixou o carro velho é acabou o louco mas fez nossa que isso rapaziada olha meu deus ainda me atropelaram o louco velho mataram o parceiro mano olha o doido vai atropelar e pai leva ele no hospital ali ai caramba seu carro tá pegando fogo ô eu é o Gabriel esse aí não é não sei não pai vai levar ele no hospital ali tá aqui no estacionamento da praça do vermelho Gabriel paizão pode deixar leva ele lá é dos meus como assim dos seus você é da onde eu sou da Los Angeles ali em cima ah pode crer leva ele lá valeu vai lá vai lá esse doido ali é feio hein cadê deixa eu vazar pega minha motinha tá aqui não parar não doido ah eu tenho multa por que eu tenho multa ai pegaram meu carro e deixaram em qualquer lugar sabia bora aqui não para não eita mas olha a bagunça dessa praça aqui cara se liga a bagunça dessa praça olha só meu deus já jogou um da moto lá na frente já acabou já jogou o outro é o tiro tá comendo ali ó o carro moscando aqui entrei vazei ó o cara rapaz o cara trocou o carro morto cê viu cê viu rapaziada o cara trocou o carro morto doido lascou peguei do mesmo jeito cê tá maluco o cara ordinário opa fala aí meu brother fala comigo fala aí peraí trancou trancou lá o cara trancou o carro morto é nóis mole valeu fala pro parceiro abrir aqui a motinha tô de pé tô de pé rapaziada tô sem lock fechou vambora fechou vambora gravou deixa eu entrar aqui pra falar dos meninos aqui tá aqui vai ser muito bom hein nossa senhora essa aqui vai ajudar bastante eu já eu achei aqui já coisa aí já te explico aí rapaz a motinha tá feio isso aqui hein o cara é vermelho agora lá o Zé o louco tem ali tá feio na cons na cons lá rapaz eu ia botar o capuz naquele cara ali ia tirar ele da moto aí ia vai ladrar o Zé vamos pegar essa moto da polícia aí mesmo larga essa daí o Zé da polícia pelo menos é rápido tá aberto tá trancada velho abandona vambora ah tá embaixo do outro túnel lá Zé ó faz por dentro do vermelho aí entendeu tá embaixo do outro túnel marca aqui pro senhor vou ver lá onde tá tá na direita ali aqui ó marca aí vixi velho esse cara trocando de novo aqui mano cê é louco aqui é toda hora mano lascou pra nós lascou cadê o doido tava comigo três carros ali moscano xiii Mario 3 tá feio ali tem um Corvette um Honda Skyline ô cara roubou roubou o que aconteceu aqui minha senhora isso aqui é um perigo rapaz a mulher morreu na minha frente que doido deixa eu deitar aqui nossa rapaz olha onde que eu me meti doido tem gente aqui em cima trocando tiro meu Deus do céu não para de passar carro doido pelo menos um moscano não vou ficar não pelo menos um pai mano consegue me ajudar com o que mano vale na mecânica pega um kit médico pra mim mano eu te pago kit médico na mecânica cara abandona essa moto aí kit de reparo abandona essa moto aí doido que abandona essa moto aí ou nada alguém rouba não rouba nada não pega lá o kit prepara pra mim mano por favor fechou é é doido é doido mais um mais um aí aí e depende do seu ponto de vista você não vira um quadriciclo lá perto não mano rapaz eu só vi bala só vi o bala bala pra todo lado eu acho que não que tu ainda tá vivo é eu só vi as balas passando em minha frente se tivesse visto eu tava lá no HP agora é doido é aí rapaziada pra esse vídeo não ficar muito grande eu vou finalizar esse vídeo por aqui fechou deixa o like se inscreve no canal e compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir o vídeo de TRP é nóis tchau tchau tchau